Como é a gestão da equipe do projeto? Há uma equipe que ajuda essa turma a desenvolver os trabalhos, eles não ficam sozinhos, tem sempre alguém acompanhando. A aeronáutica dá toda a confiança do mundo para esse povo. Eu já levei estagiários para ficar debaixo de um caça, que ninguém nem sequer toca num caça da Força Aérea. Os meninos estavam lá debaixo, agarrados com o sistema de mira do bicho, claro que com supervisão, né? Para tirar ideias para a gente colocar na nossa aeronave lá da barreira do inferno, para vocês terem ideia. Eles visitaram coisas que, eu não vou nem dizer aqui, as áreas 51 dos lugares, né? Sim, eles visitaram, foram lá com a gente, né? Quando eu entrei, meu Deus, onde é que eu estou aqui? Eu que sou da aeronáutica com 37 anos. Quando eu entrei, meu Deus, o que é isso? Sabe? Porque tem certas coisas que ninguém entra. E os meninos foram e lá dentro tinham a aula preparada para mostrar sistemas de ajeção. Tá bom, não vou falar mais não. E eles viram para poder ter ideias para desenvolver para a gente. Esse é o nível do trabalho e é o nível de confiança que a gente dá. Como os técnicos da equipe são escolhidos? A gente pede para a Universidade Federal e estagiários de acordo com o que a gente está na época mais forte, né? Precisando desenvolver. Essa equipe, a gente não faz a checagem do currículo, porque a gente sabe que o que a universidade dá para eles é suficiente para o que a gente precisa de lá. A gente acredita muito nisso. Então, é por ordem de chegada ou por indicação de professores. Se não cumprir com a quantidade, a gente lança lá para todo mundo e o primeiro que chegar entra, porque todo mundo que vem tem um currículo lá realmente bacana. Técnicos da iniciativa privada podem contribuir com o projeto? É um projeto fechado. Então, a gente abre para a universidade para pegar os alunos, porque tem uma parceria escrita, documentada, né? Então, entra o departamento jurídico nisso. Então, a coisa não é tão simples, né? Toda bem documentada, é uma coisa bem profissional. Então, sim, amigo, se tiver algum tipo de parceria via a Universidade Federal para trabalhar com a gente, ou no após-graduação, ou seja lá no que for, a gente nunca trabalhou diretamente com empresas. Mas faz parte do nosso escopo de, sim, dar a mãos para empresas.